Hello people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Como vocês viram, hoje é uma aula completamente diferenciada das aulas comuns aqui do canal. Hoje nós não vamos analisar uma cena de filme, uma cena de série, um trecho musical e muito menos um discurso. Esta aula que você vai assistir daqui em diante é uma aula que faz parte do meu curso Teacher Murilo 1.0. Uma jornada que vai do zero à fluência. E esta é uma aula especial falando sobre um assunto muito intrigante que muitas pessoas têm dificuldade dentro do inglês. Que é o famoso assunto do Present Perfect. Afinal, o que é o Present Perfect? Como ele é utilizado? Quais sentidos as frases com Present Perfect passam? Enfim, o intuito desta aula é literalmente descomplicar tudo sobre o Present Perfect. Inclusive, esta é uma aula que muita gente me pediu para fazer e trazer aqui no canal. E você vai perceber que neste vídeo nós vamos falar sobre Present Perfect e depois vamos falar sobre Present Perfect Continuous. Então, se você tem dificuldade, se você tem dúvidas sobre esse assunto, eu quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo. E antes desta aula começar, eu gostaria que você deixasse o seu like, o seu joinha aqui embaixo. E isso me ajuda muito a dar continuidade a esse trabalho aqui na internet. Além do mais, não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falar ao longo deste vídeo, você pode me seguir lá e me mandar uma mensagem. É, deixa eu te falar uma coisa que você já sabe. Aprender inglês não é um mar de rosas. É um caminho difícil, longo, não importa com quem você aprenda. Tem que estudar todo dia e não desistir na primeira dificuldade. Você, eu, ninguém vai bater tão duro quanto o inglês. Mas não se trata só do quanto você estuda. Se trata do quanto você estuda e o quanto está disposto a praticar. O quanto você recebe de conteúdo e o quanto você pratica. É assim que você consegue aprender. Agora, se você entende esse processo, então vai logo estudar. Mas tem que ter disposição pra praticar. E nada de apontar dedos dizendo eu não sou fluente por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso. E você não é covarde. Você é melhor que isso. Você não pode parar na primeira dificuldade. Não importa se é difícil. Você só não pode desistir. Inglês é a melhor coisa da vida. Mas se você não se dedicar em estudar, você não vai ter uma vida. Não se esquece de estudar hoje. Você já deve ter percebido que muitas palavras, muitas estruturas dentro do inglês não fazem sentido algum quando nós trazemos para o português. Você já viu algum termo no inglês que quando você traz para o português ele não faz muito sentido? A gente tem esse problema, às vezes, que pode ser ruim para o nosso aprendizado. Que é quando a gente quer buscar sentido em tudo que a gente está aprendendo em inglês na nossa língua materna. Você vai perceber que isso não vai funcionar dezenas e dezenas de vezes. Mas como é que eu faço, então, para não traduzir tudo? Entenda uma coisa. Tradução não é de todo ruim. Tem diversos termos que você vai perceber que tem uma única tradução ou, às vezes, duas. Mas tem termos no inglês que vai ser mais importante, vai ser necessário, extremamente necessário, você conhecer o sentido que aquilo representa. E esse tipo de regra, esse tipo de estrutura, a qual você precisa compreender mais o sentido que ela carrega do que a tradução literal, é o tipo de estrutura que nós vamos estudar dentro deste assunto na aula de hoje. Como você viu, o assunto da nossa aula é present perfect. Bom, isso aqui é uma terminologia que significa presente perfeito. Agora, se trata de presente? Não. Se trata sobre passado. Talvez você se pergunte, mas nós já não estudamos passado simples, passado do verbo to be, passado contínuo. Eu quero recapitular essas estruturas no passado que a gente já estudou. Vamos lá. Nós aprendemos lá no primeiro módulo, falando sobre verbo to be, que quando nós queremos falar eu estava ou eu era, você usava esses termos aqui. Was, were. Por exemplo, quando você queria falar lá eu estava cansado, eu estava cansada, você dizia I was tired. Nós também aprendemos que o verbo to be, ele pode ser usado no gerúndio, para fazer frases no contínuo. E aí nós aprendemos presente contínuo, passado contínuo e futuro contínuo. Então, se por acaso eu quisesse falar dessa forma aqui, eu estava, I was, eu estava dormindo. Nós aprendemos que esta é uma das formas de você expressar algo que você estava fazendo no passado. Então, nós entendemos que para ser passado contínuo, uma coisa que estava acontecendo, para ser passado contínuo eu precisava do verbo to be mais um verbo com ing, o que transforma isso aqui em passado contínuo, eu estava dormindo. Beleza, é um tipo de frase, é um tipo de estrutura que você utiliza para expressar algo que você estava fazendo. É uma forma, eu acredito, uma das mais fáceis de você expressar passado dentro do inglês. Mas, recentemente, nós também estudamos uma estrutura que é o Simple Past, passado simples. E nós entendemos que quando nós queremos falar eu dormi, não é dessa forma. Aqui tem eu estava dormindo. Mas se eu quero falar eu dormi, coisas que eu fiz, e essa é a maior diferença entre passado contínuo e passado simples. Ou seja, passado contínuo é coisas que eu estava fazendo, mas passado simples são coisas que eu fiz. Tem uma diferença aí, né? Então, se eu quero falar que eu dormi, eu diria dessa forma. I slept. Nós aprendemos que o sleep é um verbo irregular, portanto, na forma afirmativa, ele se altera para slept. Se por acaso você não se lembra disso, ou está meio vago ainda na sua mente, volte lá no módulo em que nós falamos sobre Simple Past. Pelo menos para você lembrar como que você afirma, como que você nega e como que você pergunta. Por que isso vai ser extremamente importante aqui? Porque nós vamos falar sobre uma estrutura que é um pouquinho mais complexa. E é importante você ter domínio desses assuntos que nós já falamos aqui nos módulos anteriores. Então, é o seguinte, se eu quero falar que eu dormi ontem, eu diria dessa forma. I slept yesterday. E aí nós aprendemos lá no módulo do passado simples que todos os verbos têm a sua forma ou regular ou irregular. Por exemplo, quando você pega lá o verbo assistir, por exemplo, você percebe que watch no passado é watched. Ou seja, o verbo assistir, quando você faz uma frase afirmativa, lembra? Você usa este verbo aqui com ed, o que indica que é regular. Portanto, se você pega um sleep, assim da vida, sleep já é um verbo irregular. E por qual característica aqui nós identificamos que ele é irregular? Pela alteração, nós não inserimos ed, ele passa a ser slept. Gente, isso aqui que eu estou fazendo é uma revisão, certo? Isso aqui é importantíssimo você lembrar. Por quê? Que tipo de coisa que você precisa saber para compreender o present perfect? Isso aqui é uma terminologia que não tem nada a ver com o presente. Não é uma estrutura do presente. É uma estrutura do passado. Murilo, mas por que então que tem esse nome de present? Porque você vai perceber que agora nós vamos falar sobre um tipo de passado que ainda está conectado com o presente. Ou de repente tem algum reflexo, tem alguma consequência no nosso presente. O present perfect fala sobre um passado, uma coisa que a pessoa fez e enfatiza a ação e não enfatiza quando ela fez aquilo. Eu vou exemplificar melhor para você a diferença entre o passado simples e o present perfect. Primeiramente, deixa eu apagar aqui o meu quadro, então vamos acelerar. Pronto, fiz aqui uma divisão. Deste lado esquerdo, eu vou exemplificar para você o que é o passado simples. O que a gente aprendeu em um dos módulos anteriores. O simple past. E deste lado aqui, eu vou mostrar para você o que é o present perfect. Bom, isso aqui é importantíssimo fazer. Por quê? Porque nós precisamos ter clareza do que é passado simples e o que é present perfect. Muita gente confunde e acha que é a mesma coisa, e não. Tem gente que não acha nem necessário o present perfect. Você vai perceber que ambos são necessários e importantes para expressar passado. Então, entenda uma coisa. Eu vou desenhar aqui uma linha do tempo, certo? Então, aqui é o nosso presente, onde nós estamos agora, e isso aqui é o passado. Certo? Então, estamos falando sobre o past. Passado. Quando você faz alguma frase, alguma pergunta, alguma negação com o simple past, aquilo que nós vimos lá no módulo sobre o simple past, você está falando... Ó, estamos aqui no presente, certo? Quando você faz alguma frase, alguma citação, alguma pergunta sobre, com a estrutura do simple past, você está falando sobre algo que aconteceu em algum ponto do passado. Então, olha só. Imagina que aqui hoje é o nosso atual presente. Estamos aqui, e eu estou falando sobre algo que eu fiz, por exemplo, semana passada, last week. Então, quando eu faço alguma frase com simple past, eu estou enfatizando não só o que eu fiz, mas quando eu fiz aquela ação, semana passada. E isso aqui aconteceu e morreu aqui. Não tem mais influência nenhuma com o presente. É isso que eu quero falar pra você. Porque simple past fala sobre coisas que aconteceram e já foram concluídas. Morreu, acabou. Por exemplo, eu limpei a casa semana passada. Eu limpei, já era, acabou. Eu não estou limpando ainda. Eu limpei e foi. Eu assisti um filme semana passada. Esse tipo de ação também fala sobre algo que começou, teve começo, meio e fim e já acabou. Simple past. E eu estou enfatizando quando que eu fiz isso. Agora, vamos fazer aqui uma linha do tempo falando sobre o present perfect. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Nós estamos aqui, certo? No nosso presente. E aqui é o passado. Beleza. Quando nós fazemos uma frase com o present perfect, eu já vou apresentar pra vocês como que nós fazemos a afirmação, frases negativas e perguntas, e também os sentidos que tem dentro do present perfect. Mas eu quero que você entenda primeiramente o sentido. Quando você faz uma frase sobre o passado aqui, dentro da estrutura do present perfect, você está falando sobre um ponto no passado, porém você não está enfatizando quando aconteceu. Você está enfatizando o que você fez. E não só isso. Essa ação, ela não se encerra aqui necessariamente. Ela acaba tendo um reflexo no que está vindo a seguir. Ou seja, o que mostra aqui é algo que, de repente, a pessoa fez e ela ainda continua fazendo. Algo que a pessoa começou a fazer lá atrás e tem feito diariamente. É esse tipo de passado que representa o present perfect. Então, isso aqui é importantíssimo entender. Por quê? Porque você precisa ter clareza de que simple past você enfatiza quando. Present perfect, você enfatiza a ação. O que você fez. Então, agora que você entendeu a diferença entre simple past e present perfect, eu quero te dar um recado. Como eu falei no começo da aula, em inglês não é um mar de rosas, né? E eu quero te falar que todo e qualquer verbo dentro do inglês, todos, inclusive o verbo to be, todos eles têm três formas. Nós vimos lá no passado que existem lá, né? Os verbos com ed e os verbos irregulares. Ou seja, o passado, a segunda forma do verbo. Nós vamos ver agora que os verbos também têm uma terceira forma. A gente fala que é a terceira coluna. A forma do passado participio. E por que tem esse nome, passado participio? Porque é um passado que ainda participa do presente. Fazendo essa comparação aqui, essa analogia aqui, ó. Então, você vai perceber que os verbos no inglês não terminam na segunda coluna lá sobre passado. Ou seja, literalmente, todos os verbos têm três formas. A forma infinitiva, a forma no passado simples, e a forma no passado participio. Que é esse tipo de passado aqui. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui com exemplos. Pra você entender melhor. Então, vamos aqui entender que o formato infinitivo do verbo falar, por exemplo, vamos deixar uma divisão aqui, certo? Você aprendeu que to speak é o verbo falar. Ok. Lembra. E você também aprendeu que speak é um verbo irregular e que no passado, quando você afirma, ele passa a ser spoke. Beleza. Então, I speak eu falo. I spoke eu falei. E eu enfatizo quando que eu falei, certo? Isso aqui é passado simples. Só que agora nós estamos entrando em um universo, nós estamos quebrando uma barreira aqui e descobrindo que o spoke é apenas a segunda forma. Então, nós temos a primeira, temos a segunda e agora teremos a terceira forma. E qual que é a terceira forma desse verbo? Nós temos a palavra spoken. Então, essa é a terceira forma do verbo falar. Murilo, dá pra traduzir? Se fôssemos traduzir, seria algo como falado. Enfim, não é ideal traduzir. Você já vai entender que não é ideal traduzir. Nós não costumamos nem traduzir isso aqui pra falou. Porque, poxa, e quando eu falo I spoke, aí eu falo? Não. I spoke eu falei, né? Então, pra você entender melhor tudo isso aqui, eu quero que você escreva no seu caderno bem grande. O foco não é entender tradução literal. O foco é entender o sentido. Qual sentido isso carrega? O sentido que isso precisa carregar pra você é esse aqui. Present, perfect, spoken, passado, conectado com o presente. Spoke, simple past, passado, enfatizando quando eu fiz aquilo. E é isso. Você não precisa ficar traduzindo. Se por acaso você tem o hábito de sempre escrever a palavra em inglês um igual assim na frente e escrever ela em português, você vai perceber que às vezes você vai escrever a tradução de uma palavra e ela vai ter dezenas de traduções. E aí isso às vezes vai confundir. Porque a gente às vezes sente essa necessidade de engessar a palavra a uma única tradução e aquilo sem a explicação dela. Só que você vai perceber que dentro do present perfect isso absolutamente não existe. Aqui nós trabalhamos com algumas estruturas completamente diferentes de todas as outras que nós já vimos. Antes nós até conseguíamos traduzir algumas coisas. Até conseguia fazer sentido algumas coisas no português. Dentro do present perfect você vai ter que converter essa sua mentalidade de tradução. Você vai ter que prezar pelo sentido. Porque você vai perceber que nós vamos escrever perguntas, frases afirmativas, frases negativas que não vão fazer sentido algum com o que está sendo escrito no literal. Então em paralelo a tudo isso que eu estou falando aqui eu quero que você escreva tudo isso aqui que eu estou falando. E já que nós estamos falando que todos os verbos têm a sua terceira forma e lá no módulo do passado nós estudamos 30 regulares e 30 irregulares nós vamos fazer o seguinte. Eu vou disponibilizar aqui embaixo para você baixar uma lista de 60 verbos. Esses mesmos 60 verbos que nós estudamos nos módulos anteriores. E eu vou disponibilizá-los em três tempos. Forma infinitiva, passado e passado participio. Então você vai agora mesmo ter acesso aqui embaixo a uma lista de verbos. Primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. E nesse módulo falando sobre present perfect nós só vamos usar a terceira. Tanto para fazer pergunta, tanto para fazer afirmação, quanto para fazer frases negativas. Então você vai perceber que nós vamos literalmente a partir desse ponto quebrar padrões. E essa estrutura aqui ela não é nem um pouco parecida com as estruturas do simple past, do simple present, do verbo to be no passado, do passado contínuo. Ela não tem absolutamente nada a ver. Então não dá para fazer comparação. Ah, é mais ou menos isso. Não, é realmente completamente diferente. Então para nós darmos continuidade a isso aqui, eu quero que você escreva tudo isso aqui que nós estamos falando. Acelerando essa representação, faça esse desenho aqui. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida ao longo dessa aula, você pode comentar aqui embaixo. Ou você pode mandar uma mensagem para nós lá no grupo do Telegram. E vamos apagar esse quadro então. Vamos lá. Acelerando. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender, além de saber agora que você vai trabalhar com verbos na terceira forma. E se você observou a lista de verbos, primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna, você deve ter percebido que às vezes, em algumas situações, a terceira coluna, o terceiro verbo é igual à segunda. O que é extremamente comum. Nesse caso do speak que a gente usou aqui, nesse caso era diferente. Mas você vai perceber que às vezes vai ter verbos que no presente, no passado e no passado participio, eles são iguais. E é aí que entra aquilo que eu falei. Tem coisas que não dá para traduzir ao pé da letra. A primeira coisa que vai ser extremamente necessário para o present perfect funcionar é que agora nós não utilizamos mais auxiliares. Presta atenção. Nós não utilizamos do, don't, não utilizamos does, doesn't, também não utilizamos did, didn't e muito menos will, won't. Nada dessas palavras que eu falei. Nós vamos usar, a partir de agora, dentro desse assunto, essas palavras aqui, ó. Have. E outra coisa que nós precisamos ressaltar é que have, dentro da estrutura do present perfect, você vai usar somente para I, you, we e they. O que mostra que quando você for falar sobre terceira pessoa, você vai usar has. Você se lembra que has era a forma afirmativa do verbo have? Quando você quer falar, por exemplo, I have, eu tenho. Agora, he has, ele tem. Só que não tem absolutamente nada a ver com o presente. Muito menos com o verbo ter. Desfaça da sua mente que have, no present perfect, tem alguma coisa a ver com ter. Não. Você vai entender já. Como nós acabamos de ver, o que diferencia o passado simples do passado do present perfect é o fato de enfatizar tempo e um enfatizar a ação. Então, por exemplo, se eu fosse perguntar aqui no passado simples, tá? Se eu fosse perguntar você comeu ontem, é simples. Nós usávamos did, lembra? Então, did you eat yesterday? Essa pergunta representa o quê? Você comeu ontem? E a resposta era bem simples, né? Yes, I, e aí, na afirmação, lembra? O verbo eat passava a ser ate, irregular. Ou seja, yes, I ate yesterday. Isso aqui era passado simples. E na forma negativa, a gente aprendeu que bastava dizer no, I didn't eat. E aí, o it continua sendo igual. Por quê? Porque aonde tem auxiliar, você não altera o verbo, certo? Foi isso aqui que a gente aprendeu lá no módulo sobre o passado simples. Coisa que aconteceu no passado, lembra do desenho da linha do tempo, aconteceu no passado. E nós enfatizamos quando isso aconteceu. Agora, o present perfect, nós vamos começar da seguinte forma. Presta atenção. Você vai iniciar sua pergunta com have. Aqui já começa a não fazer sentido, né? Como assim? Com o verbo ter? Desfaça que é o verbo ter, tá bom? Pelo amor de Deus. Então, você vai começar com have. Eu vou fazer essa mesma pergunta aqui, só que não enfatizando o tempo mais, tá? Eu quero saber se você comeu. Simplesmente, você comeu. Eu vou começar com have you. Beleza? Have you. E aí, como eu falei pra vocês, nós não vamos usar it e nem ate. Lembrando que essa aqui é a primeira forma, certo? E essa aqui é a segunda forma. Você vai consultar aí na lista a terceira forma desse verbo comer. E você vai ver que é a palavra, vou até escrever aqui em vermelho, é a palavra it and. Olha só. Se você fosse traduzir, seria comido. Mas não traduza, tá? Entenda que é o termo, a terceira forma, passado participio, que você utiliza no present perfect. É isso que você precisa entender. Não a tradução literal. Então, have you eaten significa você comeu, enfatizando o quê? A ação. Essa pergunta aqui está no passado. Have you eaten? Ou seja, ela está no passado, mas ainda tem uma conexão com o presente. Ela ainda afeta esse have you eaten? Eu quero saber, você comeu? Olha, ainda tem chance de você comer. É isso que eu quero passar. Ou seja, eu estou fazendo uma pergunta no passado, mas ainda tem chance em qualquer momento desse passado pra cá de você comer. Agora, quando eu pergunto lá no passado simples, você comeu? Did you eat yesterday? Eu quero saber se você comeu em algum ponto do passado e aquilo já se concluiu. Então, por isso que nós usamos o tempo yesterday. Um tempo no passado no qual você começou aquilo, teve um meio e teve um fim. Aqui fala sobre um passado conclusivo. E aqui fala sobre um passado que ainda tem possibilidade de acontecer aquela ação do passado pra cá. É isso que você precisa entender sobre o present perfect. Tá, mas e aí? Como que eu respondo essa pergunta aqui? Have you eaten? Primeira coisa, na sua resposta com o yes, você vai dizer o seguinte. Eu vou deixar aqui as duas, certo? Tanto com o yes, tanto com o no. Você vai dizer da seguinte forma. Yes, I have eaten. Sim, eu comi. Pode ser assim, na forma mais simples possível. Você até poderia, opcionalmente, opcionalmente, tá? Se você quisesse, acrescentar um termo aqui no meio. O termo already. I have already significa eu já. Seria algo nesse sentido. Portanto, I have already eaten. Então, eu já comi. I have already eaten. Lembrando que isso aqui é opcional, não é obrigatório. Uma outra coisa que, às vezes, você vai perceber dentro do present perfect é que esse I have, você até poderia, opcionalmente, contrair I have para I've. É uma opção também, não é uma obrigação. Então, você poderia falar, yes, I've already eaten. I've already eaten. I've already eaten. Poderia ser assim. Tá, e como que eu respondo isso aqui agora na forma negativa? Eu vou usar um doesn't, um didn't, um don't. Não, você não vai usar absolutamente nada disso. Você vai usar o have juntamente com not. No, I have not eaten. E aí, claro, né? Aqui você não usa o já. Porque você não fala eu não já comi. Não faz sentido, né? Então, yes, I have already eaten. Sim, eu já comi. No, I have not eaten. E aqui você até poderia, talvez, adicionar o termo yet. Yet seria um ainda. Então, I have not eaten yet. Então, você percebe que para uma frase afirmativa, você tem uma opção de inserir o already, indicando eu já. E na forma negativa, você tem uma opção de usar yet, como se fosse um ainda. Eu não comi ainda. Você percebe que isso aqui, yet, é uma identidade do present perfect? Porque o que o termo ainda passa para nós no sentido da frase? Que tem uma possibilidade, ainda está aberto, àquilo acontecer. Ou seja, passado conectado com o presente. Isso aqui é a forma mais simples de você entender o present perfect. Claro, nós temos termos, assim como already, yet, alguns outros que eu vou apresentar para vocês agora mesmo, que podem servir para mudar o sentido da sua frase no present perfect, falando sobre experiências, coisas que você tem feito, coisas que você acabou de fazer. É um tipo de present perfect também. E talvez você se pergunte, quando que eu uso has? Bom, has, como eu falei, você vai utilizar quando o sujeito for he, she ou it. Lembrando que he e she são sempre substituíveis por nomes. Então, se por acaso você quer saber assim, o Murilo comeu? Ele já comeu? Enfim, você colocaria Murilo aqui e perguntaria com has, porque Murilo representa he. Certo? Então, has Murilo eaten? Murilo comeu? Has Murilo eaten? Yes, Murilo has already eaten. No, Murilo has not. E aqui ao invés de have not, passa a ser has not. Lembrando o seguinte, esse have not, ele pode ser contraído para haven't. Escreva tudo o que eu estou falando, tá? Não fique só me assistindo. Pode ser haven't e quando for has, pode ser também hasn't, ok? Então, nós temos hasn't e haven't. Então, isso aqui não tem nada a ver com não tem, não é don't have, doesn't have. Não tem a ver com isso, tá? Hasn't é um tipo de estrutura na forma negativa do has. Haven't é um tipo de estrutura na forma negativa do have. São opções, tá? Se você quiser falar have not ou has not quando for terceira pessoa, ficam aqui as opções. Portanto, escreva absolutamente tudo isso que eu estou dizendo. Nós vamos trabalhar aqui com mais exemplos. Então, se surgir alguma dúvida agora, fique com a gente aqui até o final da aula. Nós vamos trabalhar agora alguns sentidos diferentes que temos dentro do Present Perfect. E vamos para cima, vamos lá. Escreva, copie, tire, print. Então, vamos lá. Apagando tudo isso, qualquer pergunta, qualquer dúvida, mande para nós aí nos comentários. Ou mande para nós também lá no grupo. Qualquer pergunta sobre Present Perfect. All right? Você sabe que dentro desse curso, eu sempre deixei muito claro como foram as minhas experiências com esses assuntos que eu tenho passado para vocês, né? E eu confesso para vocês que Present Perfect, quando foi apresentado para mim, não foi algo que eu entendi ali em uma semana, duas semanas, um mês de estudo. Foi algo que realmente eu precisei me aprofundar. Mas por que me aprofundar? Porque você vai perceber que agora você vai lidar com uma lista de palavras novas. De repente, você nem sabia que havia a terceira forma do verbo. E a partir de agora, você vai começar a ver, a conhecer, e depois a utilizar. E depois de você conhecer, utilizar, O terceiro passo é você se acostumar. O que me ajudou a me acostumar com esse tipo de estrutura foi o fato de ter utilizado por anos, por muito tempo mesmo. Então, não se preocupe se caso, esse primeiro contato, essa primeira impressão que você está tendo sobre o Present Perfect, passe a ideia de ser algo complexo, algo difícil, algo que realmente não é claro, não é fácil de entrar na cabeça. Eu quero falar para você, fique tranquilo, relaxe, e vamos dar um passo de cada vez. Você vai perceber que não importa o quão complexo seja o assunto. Se você dividir ele em várias partes, ele vai ficar mais claro na sua mente. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Eu mostrei para vocês a base do Present Perfect até aqui. Eu mostrei para vocês que quando o verbo está na terceira forma, sendo usado com o have, ele fala sobre um passado que ainda tem uma conexão com o presente. E essa denota a maior diferença entre o Present Perfect e o Simple Past. E eu quero agora aqui, nesse momento, apresentar para vocês três sentidos para você utilizar o Present Perfect. Lembre-se, sentidos, não traduções literais. foque sempre no sentido. E o primeiro sentido que eu quero compartilhar com vocês é o sentido de quando você quer perguntar ou afirmar ou negar algo no passado sobre alguma experiência de vida. Seja experiência boa, seja experiência ruim. Se você já fez algo na vida, por exemplo, você já pulou de paraquedas? É uma pergunta sobre experiência de vida. Por exemplo, você já comeu pizza? Experiência de vida. Você já esteve na China? Experiência de vida. Então, você percebe que são perguntas que não enfatizam quando, que é a função do Simple Past. São estruturas, são perguntas, são frases que estão mais enfatizando o que você fez. Ou seja, enfatizando o fato. Você já pulou de paraquedas? Olha, a ênfase não está em quando você fez isso, mas se você fez ou não. Ou seja, é uma pergunta sobre experiências de vida. Então, escrevam aí no caderno enquanto vocês estão me assistindo aqui, certo? O primeiro sentido que eu quero falar sobre o Present Perfect é o sentido de experiências de vida. Ok? Então, escrevam aí. Primeiro sentido do Present Perfect quando nós falamos sobre experiências de vidas. Coisas que a pessoa já fez. Quando você chega para alguém e fala assim, você já gravou um vídeo? Você já estudou espanhol? Você já estudou inglês? Esse você já fala muito sobre experiências de vida. Coisas que a pessoa fez ou coisas que a pessoa nunca fez. O que é interessante porque quando você fala sobre experiências de vida, você tem duas formas de você dizer, até mesmo dentro do português. Sim, eu já fiz isso. Eu já fiz. Tem esse já. O já é a identidade mais clara de que você já fez aquilo. Agora, quando você não fez, o que você costuma dizer? Não. Eu nunca fiz isso. Geralmente, quando falamos de experiência de vida, você fala ali abertamente. não, eu nunca pudei de paraquedas. Não, eu nunca viajei para a China. Não, eu nunca estudei espanhol na vida. Ou seja, experiências de vida. Então, agora que você entendeu o sentido, eu vou te mostrar aqui alguns exemplos de como você perguntar no Present Perfect sobre experiências de vida. Coisas que a pessoa já fez ou não. Então, seria da seguinte forma. Presta atenção. Dentro do inglês, nós costumamos usar a seguinte estrutura. Have you, certo? Dentro do Present Perfect, beleza? Nós já explicamos isso. E aí, nós usamos um termo bem interessante dentro do Present Perfect, que é o ever. Comente aí se você já viu essa palavra em uso alguma vez. Também é um termo que não podemos traduzir ao pé da letra. Ela vai ter traduções às vezes de sempre, mas não é o termo sempre dentro dessa frase. Esse ever, ele traz uma representação do seguinte. O que o ever representa? Ele representa algum momento no passado. Escreve aí. Ever significa algum momento do passado. Em sentido de experiências de vida, é isso que ever está representando nessa frase. Então, eu quero saber se você já em algum momento da sua vida, em algum momento do passado, have you ever. e aí vamos supor que eu quero perguntar o seguinte. Eu quero perguntar se você já esteve na China, por exemplo. Você já esteve na China? Então, esteve, está ligado ao verbo estar, certo? Esteve, estar, estava. Nós já vimos sobre isso, lá no Descomplicando verbo to be. Então, lembrando mais uma coisa que eu acabei de falar. No Present Perfect, por mais que seja o verbo to be, esteve, você já esteve na China, esse esteve, ele vai estar, tecnicamente, na terceira forma do verbo to be. E bom, qual que é a terceira forma do verbo to be? Eu vou escrever aqui, be, é a primeira, certo? O verbo to be. Lá nós vimos que to be é o modo infinitivo do verbo to be, por isso que nós chamamos de to be, porque é o modo infinitivo. nós vimos lá no módulo do passado do verbo to be, lá nas aulas sobre o passado do verbo to be, que was e were é o passado do verbo to be. E agora você vai perceber que o be, na terceira forma, temos essa palavra aqui, been. E é interessante, porque você vai fazer essa pergunta aqui, have you ever been? Você já percebeu que não tem como traduzir isso aqui ao pé da letra? Não dá, absolutamente não dá. Por isso que é importante ir pelo sentido. Então, esquece tradução e foca no sentido. Have you ever been? Você já esteve? E sabe o que é interessante aqui? É que nós não falamos in China, igual a gente aprendeu lá na aula sobre prepositions. Sabe como que eles falam quando fala de você esteve em algum lugar? Eles falam assim, com to. Então, vai ficar assim, to China. Então, vai ficar literalmente, have you ever been to China? Fica estranho? Fica, mas o foco não é na tradução literal. Senão, vai ficar algo como, tem você sempre estado, sido, para a China? Não tem lógica, gente. Por isso que nós não devemos traduzir as coisas ao pé da letra. Isso é algo que eu falo não só aqui no curso, mas lá no YouTube, quase todos os dias eu estou falando isso. Não traduz as coisas ao pé da letra. Foque em entender o sentido. Qual que é o sentido? Envolveu have you ever? Eu quero saber se você já. Você provavelmente já deve ter ouvido essa música aqui, have you ever seen the rain? Já ouviu? Significa você já viu a chuva? Have you ever seen the rain? e você percebe que o cantor canta com seen, que é a terceira forma do verbo se, se é a primeira, só é a segunda e seen é a terceira. Por isso que ele canta have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? Então, have you ever seen the rain? Eu quero saber o quê? Uma experiência de vida. Você já viu a chuva? Have you ever seen the rain? É sobre isso, gente. É sobre isso. Então, voltando aqui na nossa frase, eu estou perguntando. Você já esteve na China? Na afirmação, vai ficar bem fácil porque eu vou basicamente reproduzir o que foi perguntado. Então, yes, I have e aí ao invés de usar ever, eu vou usar aquele termo que nós vimos. Yes, I have already been to China. Yes, I have already been to China. Então, o que eu estou dizendo aqui? Sim, eu já estive na China. Lembrando, não traduz ao pé da letra. E aí agora vem a resposta negativa. Bom, você já esteve na China? No. E ao invés de falar I haven't been to China, que seria uma opção, eu vou falar da seguinte forma. Fica mais legal, né? Falar não, eu nunca. I have never. Então, preste atenção. Have you ever? Você já. No. I have never? Não. Eu nunca. I have never been to China. Então, não, eu nunca estive na China. Basicamente. Sabe uma coisa que eu poderia fazer aqui? Ao invés de usar been, eu poderia usar o verbo travel. Viajar, por exemplo, este verbo aqui, travel. No passado, ele é escrito com ed, ficando dessa forma. Traveled. Não é traveled, é traveled. E sabe o que é interessante? É que na terceira forma é igual na segunda. Que nem eu falei, você vai perceber que às vezes a terceira forma do verbo é igual a segunda. E tá tudo bem. É sobre isso. Tecnicamente, eu poderia apagar o been e colocar um traveled aqui no lugar. O que que minha pergunta passaria a ser se eu já viajei pra China? Have you ever traveled to China? Você já viajou pra China? Yes, I have already traveled. Então, eu uso traveled aqui também. Esqueça esse been seria uma opção de perguntar algo parecido, certo? Uma pergunta era você já esteve e agora é se você já viajou. Então, yes, I have already traveled to China. E se fosse na forma negativa, no, I have never traveled to China. E você percebe que nós usamos assim nas três frases, não tem aquele negócio de que travel na pergunta, traveled na afirmação e travel normal na negativa. Igual era lá no passado simples, não é? Aqui não, aqui você vai usar a terceira forma na pergunta, na afirmação e na negativa. Então, escreva isso, grava aí no post-it, anote no seu caderno, porque agora você vai trabalhar bastante o present perfect. E esse é basicamente, gente, o primeiro sentido, falando sobre experiências de vida. E eu quero mostrar pra vocês aqui mais alguns exemplos falando sobre experiências de vida. Então, eu vou apagar aqui, certo? E vamos lá, acelerando. Vamos supor que você quer falar assim, ah, eu nunca vi neve na vida. Você diria assim, I have never seen snow. I have never seen snow. Eu nunca vi neve. É uma opção. O que eu quero que você faça enquanto você está entendendo sobre experiências de vida? Escreva aí, pelo menos cinco frases falando sobre coisas que você nunca fez. Pegue lá os verbos na terceira forma e escreva lá cinco coisas que você nunca fez na vida. E escreva também coisas que você já fez na vida. Usando I have already. Então, eu já falei inglês. Então, I have already spoken English. E é isso aí, gente. Spoken, seen, ambos, terceira forma do verbo. Experiências de vida. Se isso aqui ficou claro para você, comente aqui embaixo. Lembrando que isso aqui é com have. Se por acaso fosse ele já falou em inglês ou ela já falou em inglês, poderia ser não muda absolutamente nada no sentido. Estamos ainda falando sobre experiências. Ok? Então, finalizamos aqui o primeiro sentido falando sobre experiências de vida. Eu vou agora apagar e apresentar para vocês o segundo sentido também que temos dentro do present perfect. E nesse segundo sentido nós vamos falar sobre um passado que se conecta com o presente. Então, aqui nós vamos falar da conexão entre past e present. Há uma conexão. Nós já falamos que há uma conexão sempre dentro do present perfect. Algo que a pessoa fez, mas ainda tem possibilidade de continuar fazendo. Ou algo que a pessoa ainda não fez, mas ainda está aberto a ela fazer aquilo. Beleza, mas esse tipo de passado conectado com o presente é quando você quer expressar não algo que você fez, mas algo que você tem feito. E eu gosto de falar que este é o sentido que mais faz sentido na língua portuguesa, porque aqui, aqui apenas, essa exceção vai funcionar have no sentido de ter, literalmente. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero falar que eu tenho assistido filmes desde semana passada. Olha só que interessante, eu diria assim, I have, a estrutura continua igual, absolutamente, então, I have watched, watched é a terceira forma do verbo assistir, que por coincidência também é a segunda, né? I have watched movies, poderia ser films, tá? Ambas estão certas, isso aqui é mais usado no britânico, isso aqui é mais usado no americano, I have watched movies or films, scenes, scenes é uma coisa que indica a conexão de passado com presente, é o famoso desde, então, I have watched movies, scenes, desde, e aqui é importante, você pode citar qualquer tempo, vamos supor, eu falei aqui semana passada, mas vamos supor que eu esteja falando desde 1999, 1999, ou seja, eu tenho assistido, aqui realmente fazendo essa conexão de passado com presente, eu tenho assistido, então, coisas, isso aqui representa o que? Coisas que eu tenho feito, então, não é só que eu assisti, percebe? Se eu fosse falar eu assisti, seria I watched, no passado simples, I watched movies last night, noite passada, mas você percebe, aqui é uma coisa que eu fiz, mas eu ainda tenho feito, ou seja, isso aqui é uma das maiores identidades também do Present Perfect, quando eu falo para você assim, olha, eu falei inglês ano passado, beleza, eu falei, agora se eu falo assim, eu tenho falado inglês desde o ano passado, então, não quer dizer que eu falei só em 2021, 2020, não, quer dizer que eu falei lá atrás, mas ainda tenho falado a característica do Present Perfect, alright? Vamos supor que eu quero falar assim, a Joana, vou colocar aqui Joana, a Joana tem morado, então, has, por quê? Porque Joana representa she, certo? Então, Joana has lived, mais uma vez, lived na terceira forma, que é igual à forma da segunda, essas são as coisinhas que facilitam um pouquinho no Present Perfect, né? Então, Joana has lived, vamos supor que eu quero falar que ela tem morado na Califórnia, in California, since, aí eu quero falar 2010, 2010, 2010, então, Joana has lived in California, since 2010, eu coloquei aqui, ca, né? Só pra abreviar o California, mas, enfim, Joana has lived in California since 2010, eu tô dizendo algo que ela fez, mas ainda tem feito, certo? Ela tem morado, tem vivido na Califórnia desde 2010, isso aqui é o segundo sentido do Present Perfect, coisas que a pessoa tem feito, coisas que eu tenho feito, coisas que qualquer pessoa tem feito, e ainda, de repente, continua fazendo, ok? Agora, vamos apagar e apresentar o terceiro e último sentido do Present Perfect, vamos lá! O terceiro sentido do Present Perfect fala sobre fatos recentes, bom, nós estamos falando sobre coisas que aconteceram no passado e ainda tem uma conexão com o presente, e não tem nada que mais se conecta com o presente do que coisas que aconteceram cinco minutos atrás, coisas que aconteceram agora há pouco, esses sentidos no português, por exemplo, de agora há pouco, ou, ah, ela acabou de fazer isso, denotam o que? Fatos recentes, e eu quero aqui mostrar para vocês alguns sentidos e como, quais palavras nós utilizamos para representar coisas que acabaram de acontecer. eu vou dar aqui um exemplo para vocês, prestem atenção, vamos supor que eu quero falar que ela acabou de sair do escritório, tá, ela acabou de sair do escritório, escritório é office, essa palavra aqui, ó, office, é duas sílabas, não é office, é office, office, então office, eu quero falar que ela saiu, ela deixou o escritório, ela acabou de deixar o escritório, ela acabou de sair do escritório, precisamos entender que leave é o verbo sair, deixar, pode ser deixar um ambiente como deixar uma pessoa, é interessante isso, leave no passado é dito como left, sabe o que é interessante, é que left é a forma irregular do verbo leave, mas também é a terceira forma, então aqui temos mais uma exceção de um verbo que na segunda forma também é representado igualmente na terceira forma, então eu diria dessa forma, she, por fato de estar utilizando she, eu vou ter que usar has, certo? Então deixa eu até aumentar aqui essa frase, deixa eu colocá-la mais pra trás, então she, has, ela, enfim, não dá pra traduzir, né? E aí nós vamos usar um termo aqui que fala muito sobre fatos recentes, que é o just. Em outros contextos você vai perceber que just significa apenas, somente, porém dentro do present perfect ele não tem esse sentido de apenas, somente, ele tem o sentido de algo que acabou de acontecer, então she has just, terceira forma do verbo, vamos escrever ele aqui, left, e aí vamos colocar aqui o office um pouquinho mais pra baixo, né? She has just left the office. Preste atenção nessa frase que nós escrevemos aqui, é mais um tipo de frase que você não pode traduzir ao pé da letra, talvez você esteja se perguntando, mas left não significa também esquerda? Também, mas left também é o passado do verbo leave, sair, deixar. She has just left, como é que você adapta isso aqui? Nós falamos muito sobre adaptações lá no canal no YouTube, né? Aqui, vai ter que fazer uma adaptação também, então vai ficar ela acabou de sair do escritório, she has just left the office. Tá, mas quer dizer que eu só represento fatos recentes com just? Não. Por exemplo, vamos supor que eu quero falar assim, they have already, eu posso representar com already também, é interessante porque o already serve para o já de uma experiência de vida, mas também o já para falar de um fato recente. Então, they have already e aí vamos falar aqui de uma ação diferenciada do nosso dia a dia, have breakfast, tomar café da manhã. Para quem não sabe, breakfast, esse termo aqui, ele significa café da manhã, a refeição, a primeira refeição do dia, breakfast. E para transformar isso aqui em ação, para falar tomar café da manhã, você não fala o verbo tomar, você fala have breakfast. Só que lembrando, have, também na lista de verbos, você vai perceber que na terceira forma vai ser had, assim como na segunda, ou seja, temos mais uma exceção, have na primeira forma, had na segunda e had na terceira. É estranho, porque você já tem have aqui, agora vai usar outro have, só que agora na terceira forma, ficando had. Então, isso aqui é o tomar café. Então, they have already had breakfast. Gente, é muito estranho isso, sabe por quê? Se você é alguém que é preso nas traduções, em citar palavra por palavra, se você é o tipo de pessoa que pega a frase em português e traduz uma por uma na mesma ordem, de fato, vai ser difícil para você entender isso aqui de primeira. De primeira, não quer dizer que vai ser difícil para sempre, porque uma coisa que eu sempre falo, nós precisamos mudar a nossa mentalidade e entender que em nenhum certo ponto da jornada, você vai ter que parar de ficar traduzindo as coisas, vai ter que parar de escrever palavra por palavra no português e tentar traduzir tudo na mesma ordem. Não vai funcionar. Por exemplo, você se imagina criando essa frase, eles já tomaram um café da manhã. Dessa forma, they have already had breakfast. Mas estamos falando aqui sobre fatos recentes. Isso aqui que você precisa lembrar. O sentido. O sentido é o quê? É fato recente. Então, eu posso usar just, posso usar already, mas eu preciso lembrar que eu preciso usar a estrutura do have ou has, certo? Has ou have. E também preciso usar a estrutura do verbo na terceira forma. Isso aqui é a essência para você lembrar do present perfect. Agora eu falo para vocês. Depois de uma hora falando sobre esse assunto, você acha que é suficiente apenas essa uma hora para entender o present perfect? Para entender possa ser que sim. Mas você vai perceber que agora aqui embaixo tem uma lista de 60 verbos e todos eles primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Esses verbos eu não vou falar para vocês assim, agora a missão de vocês é decorar. Não. Qual que foi a missão que eu passei lá na primeira aula desse curso? O foco não é decorar. O foco é você se acostumar. Se você não tem o hábito de se acostumar com as palavras, eu quero falar para você menos é mais. Gaste tempo se aprofundando nos assuntos que você tem estudado. É muito mais importante você se aprofundar agora nesse assunto, talvez gastar uma semana, duas semanas, de repente um mês dentro desse assunto, mas mergulhar a ponto que ele fique dentro de você a longo prazo é muito mais eficiente. Porque se você apenas passar por esse assunto e, poxa, estou mais preocupado no próximo assunto já e você não gastar tempo com isso, pode ter certeza que daqui uma semana, daqui um mês, daqui três meses, daqui seis meses, você vai ter que vir aqui e assistir essa aula novamente e nunca vai dominar de fato a ponto de se acostumar, de se familiarizar com o Present Perfect. Então, é uma coisa que eu falo, isso aqui não é sobre só o Present Perfect. Gaste tempo se aprofundando nas estruturas. Estudou modal verbs? Gasta tempo se aprofundando neles. Cria frase, cria pergunta, grava áudio, ouça frases, escreva-as. Aprendeu o Present Perfect? Agora é hora de construir frases. Gente, eu não aprendi Present Perfect assistindo uma aula como essa. Não, eu aprendi usando, eu aprendi criando, fazendo, até que chega um certo ponto que a gente se familiariza. E quando você se familiariza, não é porque você conheceu, é porque você se acostumou. E sabe, o que me ajuda hoje a conseguir conversar com nativos? com esse conteúdo aqui, não é porque eu assisti uma aula que era incrível falando sobre o Present Perfect. Você vai perceber que no YouTube tem infinitos vídeos, infinitas aulas sobre o Present Perfect. E sabe, você pode assistir todas. Você vai perceber que conhecer apenas não basta. Conhecer é só o primeiro passo. Digamos que conhecer é o 10% do processo todo. Os outros 90% é o tempo que você vai gastar lendo, ouvindo, escrevendo, falando. Se você não gasta tempo em se aprofundar, você vai esquecer. É fato. Agora, antes de nós fecharmos esse assunto, eu quero só dar aqui um último exemplo sobre fatos recentes. Nós falamos lá, ali atrás, agora há pouco, sobre o termo Yet. Você se lembra do Yet? Esse termo aqui, Yet. Bom, eu quero falar para você que ele também, às vezes, vai significar algo como já, não necessariamente sempre o ainda. Vamos lá, em que sentidos que você pode usar o Yet para falar de fatos recentes? Vamos supor que eu quero perguntar para você se você já conheceu o seu novo vizinho. Vamos supor que uma nova pessoa chegou na sua vizinhança e está morando do seu lado e eu te pergunto assim, você já conheceu seu vizinho? Estamos falando sobre fatos recentes, não é um passado distante, é um passado recente. Bom, então, have you e aí, nós vamos usar o verbo meet. Meet fala sobre conhecer, encontrar, é aquele conhecer de primeiro contato e ele, no passado, é o verbo met, o que é interessante porque met é a segunda forma e também a terceira forma do verbo. Então, vamos usar essa palavra aqui, have you met, certo? Você conheceu, enfim. E eu poderia aqui no final colocar um yet. A pergunta ficaria have you met your neighbor yet? Você percebe que mais uma vez não dá pra traduzir ao pé da letra? Vai ficar tipo assim, você já conheceu seu vizinho? Você conheceu seu vizinho já? Yet, aqui passa uma ideia de em algum momento do tempo recente. é isso, tá? Foca no sentido. Qual o sentido que ele representa? Em algum momento do tempo presente. Não só falando sobre o tempo presente, mas em qualquer momento eu posso ir lá e conhecer o meu vizinho, entende? Ou seja, fala sobre um tempo presente, um tempo passado que ainda está conectado com o presente, mas ainda tem possibilidade de ir lá e conhecer ele em qualquer momento. Então, eu poderia falar yes, I have already met my neighbor. Seria uma resposta yes, I have already met my neighbor. Ou poderia ser yes, I have already met him. Ele, né? Eu poderia contrair tudo para him. Ele. Então, yes, I have already met him. Ou, se por acaso eu quero falar assim, não, eu não conheci ainda. Agora, o yet pode ser usado como ainda. por exemplo, no, I haven't ou no, I have not met him yet. Então, no, I haven't met him yet. Gente, são frases, são exemplos para você treinar, para você mudar palavra, para você mudar a pessoa, para você mudar verbos, mudar palavras, tanto na pergunta, quanto na frase afirmativa, quanto na frase negativa. Algo que eu sempre falei desde o começo deste curso. Você precisa, em tudo que você aprende, analisar possibilidades. O famoso analyzing possibilities. Tudo isso aqui que você aprendeu, os sentidos de experiência de vida, o sentido de conectar passado com o presente, coisas que você tem feito, e o sentido agora que nós acabamos de falar, falando sobre fatos recentes, que foi um fato recente. Enfim, todos esses sentidos, é importantíssimo você gastar tempo em cada um deles, conhecendo verbos, criando possibilidades, isso aqui pode ser muito novo para você, mas quanto mais tempo você gastar nisso, mais você vai se familiarizar, e mais você vai ter facilidade de compreender, de se acostumar com isso. Portanto, eu quero deixar aqui uma missão. Construa pelo menos 30 frases frases no sentido de experiências de vida, 30 frases, tanto afirmativas, negativas, interrogativas, mistura aí. Pelo menos 30, tá? Eu, na prática, criaria pelo menos umas 50, 100 para acostumar, mas crie pelo menos 30, 30 frases com verbos diferentes. Comece com palavras que você sente que você mais utilizaria na prática, então seleciona os verbos, crie 30 frases, falando sobre experiências de vida. Coisas que você já fez, coisas que você nunca fez, perguntando, você já fez isso, você já fez aquilo, construa 30 frases falando sobre experiências de vida. Depois, crie 30 frases falando sobre coisas que você tem feito, coisas que você não tem feito, e perguntando, você tem feito isso? Enfim, mergulhe também no passado falando sobre conexões com o presente, coisas que as pessoas têm feito. 30 frases, afirmativa, negativa, interrogativa, dá uma mesclada, mas também crie frases que você acredita que você utilizaria na prática. E, por último, crie 30 frases falando sobre fatos recentes, coisas que você fez recentemente, coisas que você acabou de fazer, crie perguntas, crie frases afirmativas, frases interrogativas, se aprofunde em cada uma delas. No final, você vai perceber que você tem uma lista de 90 frases. Crie essas 90 frases, no mínimo, mergulha nelas, crie perguntas, crie frases. Depois que você criar essas 90 frases, acostume-se a pronunciá-las, grava você falando, grava você fazendo pergunta, tenta responder o seu áudio, coloque-as dentro do tofanetics.com, coloca dentro do Google Tradutor, para você ouvir essas palavras, para você conhecer os sons delas. Não se habitue apenas às traduções, se acostume também com os sons delas. E é isso aí, people, muito obrigado pela atenção e eu te vejo na próxima aula. Até lá! Pois é, esta foi a primeira aula falando sobre o Present Perfect. Este vídeo, eu juntei duas aulas, duas aulas que fazem parte do meu curso completo do Zero Afluência, e agora você irá assistir uma aula falando sobre o Present Perfect Continuous. Eu decidi juntar estes dois assuntos dentro de um só vídeo, para ficar melhor explicado tudo isso que nós temos falado aqui. E se você ainda não deixou o seu like, o seu comentário aqui embaixo, vamos lá, diga aí o que você achou desta aula até aqui. Este assunto de hoje, ele é basicamente uma extensão, uma continuação da aula anterior. Como nós falamos aqui na aula anterior, o Present Perfect fala sobre um passado que está de certo modo conectado com o presente, que tem um certo reflexo, uma certa consequência no tempo presente. E aqui nós vamos falar hoje sobre o que é o Present Perfect Continuous. Como assim, o passado que conecta com o presente dá para ser contínuo? Enfim, o título não é o mais importante dessa aula, mas eu quero te explicar a estrutura do Present Perfect Continuous. Então, para nós começarmos, o que é importante você lembrar? Você lembrar as aulas que nós tivemos sobre contínuo, gerúndio. Você se lembra que nós falamos sobre presente contínuo, passado contínuo e futuro contínuo? Você se lembra que para falar sobre coisas que estão acontecendo, nós usávamos o verbo to be, por exemplo, I am speaking, eu estou falando algo que está acontecendo agora mesmo. I was speaking, o passado contínuo, agora algo que eu estava fazendo, nesse caso aqui, I was speaking, eu estava falando, e aí nós falamos também sobre futuro. I will be speaking, que é eu estarei falando. Tecnicamente, isso aqui é o que define contínuo. Muitas pessoas criam aquela ideia na cabeça que o que define contínuo é o ing, sabe? Essas últimas três letrinhas aqui do verbo, o ing, muita gente os define como ando, indo, indo, ondo, que vai no final do português, por exemplo, falando, ouvindo, compondo, escrevendo, esse ando, endo, indo, ondo, que vai no final das palavras. É natural, é comum, muitas vezes as pessoas relacionarem esse ando, endo, indo, ondo, esse sufixo que indica contínuo ao ing, só que nem sempre ing é contínuo. Nós até falamos sobre isso aqui na aula sobre presente contínuo, quando eu falei que se eu quero falar que trabalhar é legal, eu falo dessa forma, working is nice. Trabalhar é legal. Uma frase bem simples, três palavras, trabalhar é legal. Você vai fazer dessa seguinte forma, você vai primeiramente colocar o verbo trabalhar com ing, certo? Lembra que eu falei? Não é só porque você está vendo um ing aqui que é trabalhando, tá? Para funcionar o trabalhando, tem que ter antes o quê? um verbo to be. Não tira isso da sua cabeça, pelo amor de Deus, tá? Porque eu me lembro claramente que quando eu estudei inglês nas escolas de idiomas, os professores plantaram a ideia na minha cabeça que toda vez que eu ver o ing, ele significa contínuo. E não é, tá? Porque se eu estou construindo essa frase aqui, trabalhar é legal, olha só, working is nice. Working is nice. Então, você não vai falar, tá bom? Eu vou colocar aqui o jeito que você não vai falar. Você não vai falar work is nice, ok? Não vai falar dessa forma. Working, ok? O que indica que não é só porque o verbo tem ing que indica que ele é contínuo. Aqui não é trabalhando, é legal, é trabalhar. Eu estou falando sobre o fato. se você por acaso tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu falei que você não se lembra sobre o presente contínuo, passado contínuo, futuro contínuo, é de extrema importância que você volte lá no primeiro módulo, no módulo Descomplicando o Verbo To Be, assunto gerúndio, na qual nós falamos sobre essas três estruturas aqui, ambas afirmativas, negativas e interrogativas. É importantíssimo você ter isso aqui claro na sua mente para que a gente possa dar mais um passo adiante falando sobre o Present Perfect Continuous. Então, grava uma coisa na sua cabeça disso aqui que nós aprendemos lá atrás. O que define alguma coisa ser contínua não é só o ing. Ele precisa ter um verbo To Be antes, nesse caso aqui, os que estão em vermelho, Am, Was e Will Be, mais um verbo com o ing. Aí sim define ser contínua, certo? Então, para nós seguirmos aqui para o assunto de hoje, nós vamos perceber que para nós criarmos essa estrutura, como nós falamos na aula passada, nós usamos Have ou Has, dependendo para qual pessoa for, né? Have para I, You, We, They e Has para He, She, It, certo? Isso aqui é a primeira coisa que precisa ficar clara. Depois, nós usamos o Been. Você abriu a lista de verbos e você viu que a última linha, a última palavra, o último verbo da lista é o verbo To Be. Na forma infinitiva é Be, na forma do passado é o Was e o Were e na terceira forma, no modo participio, né? É o termo Been. Você vai perceber que dentro do Present Perfect Continuous, a essência do contínuo ainda continua, porque você ainda vai precisar usar um tipo de verbo To Be e o tipo de verbo To Be que você vai usar é na terceira forma, Been e depois um verbo com I-N-G. Mais uma vez eu quero falar para vocês que neste módulo, este módulo chamado Módulo Perfeito, você vai perceber que várias frases, várias citações, várias perguntas, várias frases negativas que nós vamos fazer aqui não são possíveis serem traduzidas ao pé da letra e essa aula de hoje é também um puro exemplo de que Present Perfect Continuous você não traduz ao pé da letra. Eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns exemplos para você entender frases afirmativas, frases negativas e perguntas. Vamos lá, gente. Para nós começarmos temos essa frase aqui, I've been spending time with my dad. Presta atenção, se você for traduzir ao pé da letra, I've como nós falamos é uma contração de I have, então I have been, se você for traduzir isso ao pé da letra vai ficar eu tenho estado, enfim, eu tenho estado gastando, só que não é gastando, porque spend também significa passar, no sentido de passar tempo, então spending time passando tempo, tecnicamente, porém, como eu falei, nós não podemos traduzir ao pé da letra, senão seria eu tenho estado gastando tempo ou passando tempo, eu tenho estado passando tempo, não, nós traduzimos isso para eu tenho passado tempo, e é aqui que muitas pessoas se confundem dentro do present perfect continuous, como eu sempre falo em todas as aulas, o mais importante é você buscar entender o sentido, o sentido aqui que eu quero passar dentro da estrutura do present perfect continuous é o seguinte, são coisas que você tem estado fazendo, tem estado fazendo, né, nesses últimos tempos, nesses últimos momentos, ultimamente, coisas, tarefas, atividades que você tem feito ultimamente, tudo isso cabe dentro dessa estrutura, então presta atenção, I've been spending time with my dad, significa eu tenho passado tempo tempo com meu pai, basicamente, este é um exemplo de afirmação com have been e depois um verbo com ing, este é o conjunto que define o present perfect continuous, ok? Então, gente, vamos para o próximo exemplo, he has been talking a lot about you lately, bom, he has been talking é a estrutura do present perfect continuous, envolvendo have ou has, envolvendo been, envolvendo verbo com ing, e olha, eu falo para você, o lado bom do present perfect continuous, desse assunto de hoje, é que você não precisa trabalhar com aquela lista de verbos que eu passei na aula passada, literalmente, aqui você pode trabalhar com eles apenas com ing, e isso não é novidade, basta pegar os verbos que você já conhecia e inserir ing, o que você precisa lembrar, tem que ter have ou has, e também tem que ter o been, a terceira forma do verbo to be, que é mais fácil de lembrar, né gente? Então, quando nós falamos aqui he has been talking, não é ele tem estado falando, não, como é que você vai adaptar isso? Ele tem falado, a lot indica muito, intensidade, então ele tem falado muito about you sobre você, e aí nós temos o termo lately, é um termo muito comum que você vai ver dentro desse módulo, ele significa ultimamente, como nós estamos falando aqui sobre passado conectado com o presente, estamos falando sobre experiência de vida, estamos falando sobre fatos recentes, você vai perceber que nos fatos recentes, ultimamente vai estar sempre presente, então gente, he has been talking a lot about you lately, ele tem falado muito sobre você ultimamente, próximo exemplo, they have been working a lot, eles tem trabalhado, então ó gente, aquilo que eu falei, algo que eles tem feito muito ultimamente, mais uma vez, a lot, indicando intensidade, e they have been working, você não traduz ao pé da letra, senão ficaria, eles tem estado trabalhando, e não, tá dizendo o seguinte, eles tem trabalhado, ok? Próximo exemplo, forma negativa agora, I haven't been eaten well, bom, I haven't been, I haven't é a forma contraída de have not, claro né, haven't é a forma negativa de have, se eu falo I have been eaten, significaria eu tenho comido, nesse caso então, eu não tenho comido bem, eu não tenho me alimentado bem, eu não tenho comido bem, I haven't been eaten well, alright? Próximo exemplo, nós temos aqui uma contração de we have with, alright, with, we've not been doing a lot, então, nós não temos feito muito, mais uma vez, se você fosse traduzir ao pé da letra, ficaria algo como nós temos não estado fazendo, nós não temos estado fazendo, enfim, não dá para traduzir ao pé da letra, então, we've not been doing a lot, nós não temos feito muito, próximo exemplo, she's not been exercising, presta atenção, isso aqui não é she is, eu queria chegar nesse ponto, porque isso aqui é uma contração de she has, Murilo, como assim, como é que eu vou saber se é verbo to be, se não é, analisa o contexto, analisa a frase, você está lidando com um been, você está lidando com um verbo com ing, você está lidando com uma estrutura aqui, então, que indica passado, o present perfect continuous, então, quando nós falamos she's not been exercising, estamos dizendo, ela não tem se exercitado, e aquilo, se você fosse traduzir isso aqui ao pé da letra, seria algo como ela não tem estado se exercitando, ia ficar esquisito, então, ela não tem se exercitado, falando o que? Ultimamente, neste período passado conectado com o presente, certo? Significa que a qualquer momento ela pode começar a se exercitar, certo? Próximo exemplo, falando sobre o clima, vamos ver o que eu quero falar assim, olha, não tem chovido, it hasn't been raining, então, não tem chovido, se você fosse também traduzir ao pé da letra, it hasn't been raining, ficaria algo como, isso não tem estado chovendo, não dá para traduzir ao pé da letra, gente, então, não tem chovido, it hasn't been raining, você até poderia colocar aqui, um lately, ultimamente, então, olha, não tem chovido, ultimamente, it hasn't been raining lately, próximo exemplo, vamos lá, uma pergunta agora, presta atenção, what have you and your dad been doing? você percebe que aqui, não é um sujeito apenas, são dois, you and your dad, vou grifar aqui, para você entender melhor, poderia ser apenas um, tá? what have you been doing? seria o que você tem feito, mas como são duas pessoas aqui, vai ficar, o que você e seu pai tem feito, então, o que você e seu pai tem feito, eu gosto de fazer a tradução aqui, literal, para você entender que não dá para traduzir isso aqui ao pé da letra, senão seria, o que você e seu pai tem estado fazendo, estranho, né? então, adaptamos para o que você e seu pai tem feito, what have you and your dad been doing? alright? seguindo a estrutura, usamos have, usamos been, e usamos verbo com ing, precisa desses três fatores, para definir que é present, perfect, continuous, have you or has been, verbo com ing, alright? seguindo então, para o próximo exemplo, olha só, mais uma pergunta, what has been happening? se você fosse traduzir ao pé da letra, seria o que tem estado, acontecendo, não é isso, né? então, o que tem acontecido, what has been happening? o que tem acontecido? próximo exemplo, has she been walking a lot? ela tem estado caminhando muito, adaptamos para ela, tem caminhado muito, has she been walking a lot? ela tem caminhado muito? vamos para mais um exemplo, have you been traveling by yourself? só para você entender, by yourself, é uma expressão que você utiliza, para dizer sozinho, por conta própria, então, by yourself, podemos traduzir para sozinho, have you been traveling? mais uma vez, se você fosse traduzir ao pé da letra, seria, você tem estado viajando? então, adaptamos para você, tem viajado? by yourself? sozinho? então, have you been traveling by yourself? tudo isso, vira só isso aqui, você tem viajado sozinho? have you been traveling by yourself? e é isso aí galera, e agora gente, eu quero apresentar para vocês aqui, algumas time expressions, expressões de tempo, palavras, termos, expressões, que são comumente utilizadas, nessas frases, perguntas, negações, que envolvem a conexão do passado, com o presente, como nós falamos na aula anterior, o present perfect, no geral, ele não se refere a pontos específicos no passado, então, você não vai usar, por exemplo, last week, yesterday, last night, last month, nada com last, porque quando você usa last, você está falando sobre aquele determinado ponto, que aconteceu e morreu, aí é passado simples, e nós trabalhamos muito sobre passado simples, dentro disso, então, aqui gente, não vamos usar essas expressões com last, quando se referir ao passado, você vai perceber que nós usamos expressões diferenciadas, até mesmo algumas que nós usamos no português, que são bem parecidas, uma delas é o for, que indica por, quando você quer exemplificar uma duração, então, por exemplo, quando alguém me pergunta, por quanto tempo eu tenho dado aula de inglês, ensinado inglês, por quanto tempo que eu já sou professor, eu respondo, I've been teaching, ó, present, perfect, continuous, uma coisa que eu tenho feito, então, I've been teaching, eu tenho, ensinado, inglês, para quem não sabe, gente, teach, só esse teach aqui, grifado, é o verbo ensinar, tá, então, teaching, né, I've been teaching, eu tenho ensinado, inglês, e aqui agora eu vou citar uma duração, algo que eu tenho feito por um determinado período, for, seria o por, e aí depois, ten years, dez anos, então, quando você quiser falar alguma coisa em inglês, que você tem feito dentro de um determinado período, por exemplo, eu tenho trabalhado por cinco anos, eu tenho estudado por vinte anos, eu tenho morado em Nova York por quinze anos, olha, tudo isso que você tem feito dentro de um determinado período, você pode usar este tipo de estrutura, certo, então, escreva, anote esses exemplos que eu vou mostrar, essa é só a primeira expressão, a primeira time expression, então, nós vamos agora para a segunda, que é uma que eu já tinha falado na aula anterior, que é o sense, indicando desde, quando você quer fazer uma referência do passado para o presente, e aqui, não é present perfect continuous, como é que você sabe disso? Porque não tem verbo com ing, então, por exemplo, we've been neighbors since 2012, lembrando, 2012, eles falam, twenty, né, primeiro o vinte, depois o doze, então, twenty, twelve, então, nós temos sido, lembrando que o with é uma contração de we have, então, we have been, nós temos sido, esse aqui foi inclusive o segundo sentido que eu mostrei na aula, falando sobre present perfect, então, nós temos sido vizinhos, neighbors, since, indicando desde, e aí depois, uma data lá no passado, desde 2012, então, de lá pra cá, nós temos sido, ó, present perfect, puramente, então, since, é um termo muito comum para indicar, desde, qual ponto, desde qual momento, até os dias de hoje, você tem feito algo, certo? Então, we've been neighbors since 2012, nós temos sido vizinhos, desde 2012, alright? Próximo termo, um que nós acabamos de falar, lately, significa ultimamente, sempre se referindo a coisas, fatos que aconteceram recentemente, ultimamente, tem acontecido agora, nessas últimas épocas, nesses últimos tempos, então, quando nós falamos, she's been talking a lot lately, significa, ela tem falado, ou conversado, muito, lately, ultimamente, bom, lembrando que, she's, aqui é uma contração de, she has, certo? Nós falamos sobre isso agora há pouco, então, she has been talking a lot lately, ela tem falado muito ultimamente, próximo e último exemplo, these days, nós já falamos sobre o these, lá na aula, sobre demonstrativos, você se lembra? Falando sobre essa tabela aqui, nós indicamos nesta aula, sobre demonstrativos, que estes, ou esses, é o que define these, então, these days, indica estes dias, nós até falamos que, these, e o this, essas duas palavras aqui da tabela, as do lado esquerdo, ambas indicam coisas que estão próximas, coisas que estão perto, e neste caso aqui, é dias que estão próximos, então, quando nós falamos esses dias, qual que é a impressão, qual que é a ideia que passa? Esses dias próximos aqui, a este dia de hoje, então, these days, estes dias, nestes dias, enfim, então, quando nós dizemos, he hasn't been sleeping, tudo isso aqui, significa, ele não tem dormido, well, bem, these days, estes, dias, ou esses dias, o que importa, é que o these, está indicando proximidade, estes dias, estes últimos dias, ultimamente, seria um sinônimo, que você poderia trocar, aí pelo, lately, ultimamente, então, he hasn't been sleeping, well, these days, ele não tem dormido, bem, esses dias, e é isso aí, para nós finalizarmos, essa aula, você vai fazer agora, um exercise, criando, 10 frases afirmativas, usando, o present perfect, 10 frases negativas, usando também, o present perfect, e 10 perguntas, envolvendo, essa estrutura, do present perfect continuous, right? E além disso, mais 10 frases, com, cada expressão, de tempo, por exemplo, for, since, lately, e essa última, que nós vimos, o these days, certo? Então, crie, essas 10 frases, com cada uma, das estruturas, afirmativa, negativa, interrogativa, pratique as, crie perguntas, e as responda, qualquer dúvida, que você tiver, comente aqui embaixo, ou, mande mensagem, para nós, lá no grupo. Portanto, muito obrigado, pela atenção, e eu te vejo, na próxima aula. Pois é, e se você gostou, dessa mega aula, falando sobre o present perfect, literalmente, descomplicando, detalhe por detalhe, eu gostaria, que você comentasse, aqui embaixo, a sua opinião, o que você achou, se te ajudou, se esclareceu, se facilitou, ainda mais, a compreensão, do present perfect, e se por acaso, você tem interesse, em mergulhar, em se aprofundar, nas principais, estruturas de inglês, em assistir aulas, como essa, que você acabou, de assistir aqui, falando sobre, simple present, simple past, present perfect, falando sobre, situações reais, reais da vida, falando sobre, técnicas de como, aprender inglês melhor, falando sobre, o famoso verbo, to be, todos esses conteúdos, todos esses assuntos, eu disponibilizo, dentro dos meus cursos, inclusive, se você ainda não conhece, eu quero te convidar, a vir aqui na descrição, no link, teachermurilo.com, conheça o meu curso básico, e também conheça, a minha jornada, do zero a fluência, um curso que vai, do absoluto zero, até o nível mais avançado, portanto, muito obrigado, pela atenção, e até a próxima aula. Você tem interesse, em estudar, em conhecer, as principais, estruturas, do inglês? Os principais, tempos verbais, além disso, o vocabulário, suficiente, para você ir, do mais básico, até o nível intermediário? Eu quero te apresentar, o meu pequeno curso, chamado, Basic Level, um curso, de apenas, 50 aulas, em que você vai, aprender, literalmente, a base, do inglês. Neste curso, eu vou te ensinar, as principais, regras, gramaticais, do inglês, o que vai te ajudar, a compreender, ainda mais, as cenas de filmes, as cenas de séries, além de, aperfeiçoar, o seu speaking, e o seu listening. Este é um curso, na qual, você terá, acesso vitalício, um chat, de conversação, e suporte, diretamente, comigo. O curso, Basic Level, custa apenas, 97 reais, e não é mensalidade, você paga, esse valor, uma única vez, e tem acesso, ao curso, para sempre. E eu quero falar, para você, que as matrículas, estão abertas. Vem aqui, no link, da descrição, teachermurilo.com barra basic level, ou também, no comentário fixado, logo abaixo. Clicando nesse link, lá você vai ter, todas as informações, que você precisa saber, sobre essa jornada, e além disso, você pode fazer, a sua inscrição, via pix, via boleto, via cartão de crédito, da forma, que for melhor, para você. Mas e aí, bora dominar, a base do inglês, neste ano de 2022? Vem comigo, vem aqui no link, da descrição, teachermurilo.com barra basic level, bora. Vamos lá, manda ver, manda ver, vamos lá, manda ver, vamos lá, é demais, vamos lá, manda ver, manda ver, é demais, ô gatinha, é demais.